Fala galera, aqui o Beza falando, gente Eu já volto aqui, ó Basta que ela tá vindo Ai, eu tô Aqui, gente Mas não me vê, né Não me vê Triste que vocês tão me vendo, mas Mas não, 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 não Deixa eu Deixa eu gravar, gente Olha, olha Gente, gente, não sei se não tão vendo Mas eu vou ver lá fora Eu vou ver lá fora Eu tô querendo Gente, eu não sei porquê, mas eu cortei Gente, eu vou deixar a câmera bem aqui, ó Fê Eu sei, aqui Se bem que eu vou Eu tô Tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gente, gente, gente Tá pra lá, tá vindo, tá vindo, já Tá vindo, tá vindo Ai, gente Eu tô gravando agora Tô gravando, tô gravando Vem, já Vem, já tô gravando Vem, já tô gravando Tia 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 Eu arrumo a meu lençol Tia 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 Tia